Olá, amigos de luz! Hoje trago para vocês uma psicografia especial do ator Caio Junqueira, que nos revela o momento exato em que sua alma se desligou do corpo após alguns dias na UTI depois de acidente automobilístico no Rio de Janeiro. Nessa carta, Caio nos conta o que realmente sentiu na hora da sua partida e tudo o que conseguiu perceber nesse momento único. São muitos detalhes surpreendentes! A médium Angelina Prado Rocha, de Sorocaba, foi quem nos enviou essa mensagem tocante. Com certeza, muitos de vocês lembram do Caio Junqueira, um talentoso ator que participou de várias novelas e filmes. Talvez ele tenha ficado mais conhecido por seu papel no filme Tropa de Elite, onde interpretou o Soldado Neto, parceiro do Matias. Antes de compartilhar esse relato emocionante, quero pedir a todos que estejam passando por alguma necessidade ou enfrentando problemas para deixarem seus nomes nos comentários. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, temos um grupo de oração no Centro Espírita, onde colocaremos o nome de vocês para a intercessão dos espíritos em relação às suas questões. Então, deixem seus nomes, se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se e deixem o like. Isso nos ajuda muito a espalhar essas cartas, que podem ajudar centenas de pessoas a enxergar o mundo de forma diferente. Agora vamos à psicografia de Caio Junqueira. Meu nome é Caio, e eu sempre soube que a vida é um palco onde interpretamos diversos papéis. No auge de minha carreira como ator, jamais imaginei que enfrentaria o mais desafiador dos enredos, onde eu seria o protagonista de uma história tão dolorosa e complexa. Tudo aconteceu de forma repentina, como um rompante trágico em meio ao espetáculo da vida. Um acidente de carro violento que me lançou a um mundo de dor e incerteza, conduzindo-me às portas da morte. Eu vi a vida escorrer por entre meus dedos, e meus sonhos e conquistas se tornaram frágeis como um castelo de areia atingido pelas ondas. Acordei em uma UTI, cercado por máquinas assustadoras que pareciam zumbir uma melodia melancólica. Os médicos falavam em sussurros, tentando me transmitir esperança, mas eu podia sentir a gravidade do meu estado. Meu corpo era um fardo pesado e dolorido, enquanto minha mente era um turbilhão de emoções descontroladas. Entre flashes de lembranças da minha vida terrena, meus pensamentos se dividiam entre o presente e o fim. Eu sabia que estava à beira da morte, mas a ideia de morrer me aterrorizava. Eu queria continuar aí, nesta realidade que eu conhecia tão bem, onde construí meu caminho com aplausos e lágrimas. Apeguei minha vida com todas as forças que ainda me restavam. Recusei-me a deixar este mundo, como se minha vontade pudesse deter o inevitável. Olhava para os rostos preocupados dos meus familiares e amigos, buscando em seus olhos a resposta para o que eu vivia. Eu ainda não estava pronto para abandoná-los, para deixar para trás o que tanto amei. As noites eram as piores. A solidão daquele quarto frio era preenchida a vultos se esgueirando nas paredes, como espectros do passado que me convidavam a fazer uma retrospectiva da minha vida. O que eu havia conquistado? Será que minha jornada terrena tinha valido a pena? Perguntas sem resposta martelavam na minha mente, enquanto eu afundava em um mar de inseguranças. Nesses momentos de tormenta, eu desejava apenas mais uma chance. Rogava a Deus. Queria a oportunidade de reescrever o roteiro da minha vida, de consertar os erros e de trilhar um caminho mais significativo. Mas agora, tudo parecia fugir ao meu controle, como cenas de um filme que já estavam editadas e não poderiam ser alteradas. Assim, cada batida do meu coração tinha se tornado um ato de resistência, cada respiração uma luta pela sobrevivência, mesmo entubado. Eu estava preso em um impasse entre a vida e a morte, entre o palco que eu conhecia tão bem e as cortinas que se abriam para o desconhecido. E nesse confronto interior, descobri que a verdadeira jornada não estava na vida em si, mas sim na transição para além dela. A morte estava ali, ao alcance das minhas mãos, mas eu relutava para não morrer. Eu agarrava minha vida como se ela fosse o único cenário possível para minha história. Ainda não sabia que, ao aceitar essa partida inevitável, eu daria início a uma nova chance, um outro começo, cheia de aprendizados e revelações, que mudaria para sempre minha visão sobre a vida, a morte e o infinito universo que se desdobrava diante de mim. Naquele quarto de UTI, a luta entre a vida e a morte se intensificava dentro de mim, como uma tempestade furiosa varrer meu ser. Minha consciência parecia oscelar entre dois mundos, o palpável e o etéreo, e me vi envolto em diálogos internos que ecoavam como sussurros perturbadores. Um turbilhão de pensamentos tomava conta de mim. Arrependimentos surgiam como sombras escuras, lembrando-me de oportunidades perdidas e palavras não ditas. Todos os eu te amo que não disse. Perguntava-me se havia vivido plenamente, se teria tocado os corações das pessoas como desejava, se tinha sido suficiente. Enquanto a máquina de sinais vitais marcava o ritmo do meu coração, eu me perguntava o que me esperava além da vida. O desconhecido me aterrorizava, como um véu opaco que oculta segredos insondáveis. Eu não estava preparado para partir, para deixar para trás tudo o que conheci e abracei a vida e não estava pronto para abraçar a morte. No silêncio da noite, minha mente se tornava um palco de reflexões. Lágrimas lavavam minha alma enquanto eu revisava minhas escolhas, meus erros e acertos. O medo de que o fim pudesse significar o esquecimento corroía minhas entranhas, e eu ansiava por deixar uma marca no mundo, uma memória que resistisse ao tempo. Os minutos pareciam horas, e a noção do tempo tornava-se uma ilusão nebulosa. Enquanto meu corpo permanecia imóvel e frágil, minha mente viajava por terras desconhecidas. Será que os entes queridos que já partiram estariam me esperando? Eu os encontraria além da fronteira da morte? Essas indagações me atormentavam, e eu buscava respostas que pareciam inalcançáveis. Apeguei-me às lembranças dos dias ensolarados, das risadas compartilhadas e das conquistas alcançadas. Eu queria prolongar aquele momento, como se agarrasse a uma última esperança de retorno. No entanto, a firmitude da existência me encarava com olhos impiedosos, lembrando-me de que tudo tem um fim, e eu não poderia escapar dessa verdade. Enquanto enfrentava minha própria mortalidade, sentia a presença de entidades sutis que sussurravam palavras de conforto em meu íntimo. Eram guias espirituais, seres amorosos que tentavam me ajudar a aceitar a jornada que estava à minha frente. Eles me recordavam que o fim de um ciclo não significava o fim da eternidade, mas apenas uma transformação. A cada batida do coração, a dualidade me dilacerava. A vida me chamava para seguir adiante, enquanto a morte me seduzia com seus enigmas sombrios. Naquela encruzilhada, eu sentia uma estranha calma interior, como se minha alma soubesse que, independentemente da escolha, ela continuaria sua jornada imortal. No limiar entre a vida e a morte, eu enfrentava meu conflito interno, como um ator imerso em seu papel mais desafiador. Em meio a lágrimas e sorrisos, dúvidas e certezas, eu sabia que em breve as cortinas se fechariam, mas o espetáculo eterno da alma continuaria além do palco terreno. Após cruzar a fronteira entre a vida e a morte, fui recebido por uma equipe espiritual que emanava uma aura acolhedora. A colônia do plano espiritual revelava-se diante dos meus olhos, um cenário de beleza e paz que contrastava com a agitação do mundo terreno que eu deixarei para trás. Meu corpo não era mais uma prisão física, mas sim uma essência luminosa que flutuava no éter. O que antes eram paredes e portas, agora se desfaziam em luz, e eu podia sentir a energia pulsante daquele lugar como uma melodia celestial que preenchia o espaço. Espíritos de luz cercaram-me com sorrisos amorosos, emanando uma serenidade que acalmava meu coração inquieto. Eles transmitiam pensamentos, uma linguagem universal do amor que não precisava de palavras. Acolheram-me com compreensão, sabendo que minha transição era um momento de descobertas e adaptação. A vida após morte revelava novas realidades e mistérios que eu jamais imaginara. Eu estava em um plano espiritual, onde as leis da matéria cediam lugar às leis do espírito. Tudo pulsava em harmonia, como um organismo vivo que respirava uma sinfonia divina. As cores eram mais vivas e vibrantes, e a natureza era uma expressão de perfeição em constante movimento. Havia jardins repletos de flores que exalavam fragrâncias que tocavam a alma, rios de águas límpidas e cristalinas que refletiam a pureza daquele lugar e árvores que dançavam. Ao sopro de uma brisa suave. Mas, além da beleza do cenário, era a interação com outros espíritos que me cativava. Eu me vi rodeado por almas que haviam trilhado caminhos semelhantes ao meu, mas que agora transcendiam o tempo e o espaço em buscando seus próprios caminhos junto às palavras do grande mestre Jesus. Cada história de vida era um fragmento de uma tapeçaria, interligada por fios invisíveis que uniam todos nós. Em meio a conversas silenciosas, compreendi que a morte não era o fim, mas sim uma porta para novos aprendizados. Meus guias espirituais me conduziram por vastos salões de conhecimento, onde pude vislumbrar o funcionamento das leis universais e a sintonia que conecta cada ser ao tecido divino do universo. No plano espiritual, o tempo adquiria outra dimensão. Era como se pudesse viajar pelo passado, presente e futuro simultaneamente. As memórias de minha vida terrena se mesclavam com vislumbres de possíveis futuros, e compreendi que minhas escolhas repercutiam além da matéria, ecoando por toda a eternidade. Em cada esquina da colônia espiritual, havia oportunidades de crescimento e transformação. Os aprendizados surgiam como estrelas a iluminar meu ser, revelando que a verdadeira riqueza estava na bagagem de experiências acumuladas e não nos bens materiais que havia deixado para trás. Acolhido por essa sinfonia celestial, eu me vi preenchido por uma paz profunda que transcendia as vicissitudes da vida física. Naquele plano de luz e amor, comecei a compreender que a morte não era um fim, mas uma passagem para a evolução eterna da alma. Guiado pelos sábios mentores espirituais, mergulhei em um processo profundo de autoconhecimento. Era como se cada pensamento, cada sentimento e cada ação da minha existência terrena estivessem ali diante de mim, como um espelho refletindo a verdade de minha alma. Confrontar meus medos e incertezas sobre a transição não foi fácil, mas os guias me mostraram que a morte não é o fim, mas sim uma transformação para a continuidade da evolução. Eu percebi que, assim como o sol se põe para dar lugar a uma noite estrelada, a desencarnação é apenas o término de um ciclo e o começo de outro. Nas profundezas do meu ser, eu compreendi que minha jornada eterna não se limitava à existência terrena, mas abrangi inúmeras encarnações ao longo do tempo. Cada vida era uma página em branco a ser preenchida com aprendizados, lições e crescimento espiritual aprendi que a verdadeira riqueza não se mede por posses materiais, mas pelas experiências que carregamos em nossos corações. O amor incondicional e as relações genuínas são os tesouros mais preciosos, capazes de atravessar as fronteiras da matéria e perdurar na eternidade. Os mentores espirituais me conduziram por um caminho de cura e perdão. Encontrei almas que haviam sido parte da minha trajetória terrena, tanto como amigos quanto como desafetos. Em um ato de compaixão, perdoei a mim mesmo e aos outros, liberando as correntes que me mantinham preso ao passado. Cada lição que assimilava em meu coração iluminava o caminho à minha frente. Eu não estava mais imerso no véu da incerteza, mas sim abraçando a certeza de que minha jornada era uma eterna evolução em direção à perfeição. No ápice da minha transformação, compreendi que minha partida da colônia espiritual se aproximava. Meus mentores sorriram com compreensão, pois sabiam que eu estava pronto para seguir adiante em minha caminhada eterna. Com um último olhar agradecido para aquele plano de luz e amor, despedi-me da colônia espiritual. No fundo do meu ser, sabia que o reencontro com aquele lugar seria inevitável, pois a jornada da alma é uma roda que gira sem fim. Abraçando novos desafios em minha jornada eterna, senti a emoção de cada novo começo. O infinito universo se estendia diante de mim, convidando-me a explorar novas realidades e a desvendar mistérios que transcendem o conhecimento humano. Enquanto partia, senti a presença amorosa dos meus guias espirituais ao meu lado. Eles sussurraram palavras de incentivo e fortaleceram minha determinação em prosseguir. A eternidade me aguardava com os braços abertos, e eu estava pronto para abraçar cada experiência, cada aprendizado e cada evolução em minha jornada sem fim. Nesta jornada de vida, aprendi que somos atores em um palco terreno, interpretando nossos papéis com alegrias e desafios. O destino nos reserva enredos inesperados, e enfrentar as adversidades com coragem é fundamental para o nosso crescimento. Apegar-se à vida material é compreensível, mas devemos lembrar que nossa verdadeira essência é imortal, e a morte é apenas uma passagem para a eternidade. O amor, o perdão e a busca pela evolução são tesouros que carregamos além dos limites da matéria, e cada escolha que fazemos ecoa por toda a eternidade. Enquanto enfrentamos as encruzilhadas da existência, devemos olhar além das cortinas do desconhecido e abraçar a certeza de que a evolução espiritual é uma jornada sem fim, repleta de aprendizados e revelações que nos aproximam cada vez mais da perfeição divina. E assim, com a certeza de que a morte não é o fim, mas uma transformação para além da matéria, seguimos adiante em nossa eterna caminhada em direção ao amor e à luz. Caio de Lima Torres Junquira Fim da psicografia O que acharam? Espero que tenham gostado e que ela possa trazer conforto e aprendizado para vocês. Antes de tudo, quero lembrar que na descrição do vídeo tem o link de uma playlist com cartas de pessoas que não são famosas. Lá vocês encontrarão também muitos ensinamentos valiosos. Grande abraço do espiritualista! Fim da psicografia Fim da psicografia Fim da psicografia